Essa aqui é a linda Vernon. Vernon é uma cidadezinha situada nas proximidades de Giverny. Então, a gente considera a porta de entrada para Giverny, onde estão os jardins de Claude Monet. Vou mostrar para vocês um pouquinho de Vernon. Vamos lá comigo? Não fiz tant de tort à personne em seguindo meu caminho de pequeno homem. Mas os bravos não gostam de que nós seguimos uma outra route que... Não, os bravos não gostam de que nós seguimos uma outra route que... Todo mundo me diz de mim, sauf os muets, isso vai de se. O dia do 14 de julho, eu ficarei em meu quarto de louco. A música que não marcha ao passo, isso não me olha. Eu não fiz tant de tort à personne em escutando o cléron que sona. Esse aqui é o castelo de Tourelle, situado na cidade de Vernon. Esse castelo foi construído em 1196 e foi quando o rei Felipe Augusto começou a proteger o território francês, construindo fortificações. Então, na verdade, nessa época, o rei Ricardo Coração de Leão da Inglaterra estava ocupando essa região da França. Então, Felipe Augusto decidiu proteger o território francês, construindo essa enorme fortaleza. E é um castelo muito bonito, super conservado, arquitetura bem medieval e vale a pena visitar. Então, vindo visitar Giverny, Vernon é uma boa opção. E visitas guiadas em Paris te providencia, pode organizar tudo isso para vocês.